Bom, intervalo do jogo então do Campeonato Municipal de Bombinhas pela Série B A equipe do ADCG vai vencendo por 6 a 0 o Nacional Nós vamos conversar com o Ademir, camiseta número 10 da equipe do Nacional Ademir, último colocado, primeiro tempo, vocês estão perdendo 6 a 0 Não, mais pra esse ano é só mais um treinamento O ano que vem o fundamento ficar mais forte pra nós poder disputar o campeonato mais intensamente, mais provocante Então, nosso jogo agora é só trancar, aguentar pra não tomar mais gol pra ver o que acontece O que o treinador falou com vocês agora, conversando aqui no intervalo do jogo? Ficar mais na retranca e tentar um contra-ataque O Nacimo tá perdendo os gols, sem reserva, a condição tá precária Mas nós vamos jogar pelo menos pra participar e não fazer feio no campeonato Ok, obrigado, então nós conversamos com o camiseta número 10, Ademir, da equipe do Nacional